Bom, hoje é dia 9 de outubro de 2021, esse é o meu último treinamento antes da nossa viagem de cicloturismo, Tororomba, Porto Seguro, que vai ser realizada no começo do mês que vem. Estou em São Paulo, 16 graus, olha aqui como está frio, estou bem agasalhado, vou fazer um percurso de 11 ou 22 quilômetros. Vou até Morumbi, são 11 quilômetros, não sei se eu vou retornar, que aí daria 22 quilômetros. Essa é a nossa última reportagem aqui em São Paulo e a bicicleta top que eu comprei aqui vai pela transportadora para a Bahia e lá provavelmente a gente faça mais um treinamento. É isso aí, falando diretamente do nosso estúdio aqui em São Paulo. Veja a reportagem. Estamos seguindo direção ao Clube Paineiras do Morumbi, já estamos na Vida Parialima, vinda considerada aqui com grandes prédios e escritórios. E olha aqui atrás, está vendo esse shopping? Shopping Guatemi. Foi o primeiro shopping do Brasil, olha a curiosidade. Essa rua chamava Rua Iguatemi, agora chama Parialima. Esse é o primeiro shopping do Brasil e continua bem atual, em boas lojas de grife e tudo mais. É isso aí, continuando a pedal na ciclovia, dia de chuva e estamos seguindo aí em frente. Nós uma subida brava, bem cansativa mesmo, uma travessia um pouco perigosa na ponte ali do Rio Pinheiros. Chegamos no Clube Paineiras do Morumbi, que é o nosso destino. Posso considerar, foi uma pedalada de nível médio, até achei que fosse mais complicado. Chegando, Clube Paineiras. Beleza de Clube, ano que vem terei o título aí também, para a idade, dependência da Márcia. É isso aí. Chegamos agora no Clube Paineiras do Morumbi, que era o nosso destino, onde está havendo uma festa para o Dia das Crianças, Semana das Crianças. E vamos fazer um filmagem aqui, de tudo que está acontecendo aqui no Clube Paineiras. Depois dessa pedalada, de quase uma hora e 11 quilômetros. É isso aí. Encontrar um careca aqui, falou o que mesmo? Porque nesse lugar está proibido a entrada de careca. Mas como nós somos os mais bonitos da festa, eles me permitiram para a gente entrar. É isso aí. Você consegue pedalar nisso? Vamos ver aí. Vamos ver aí. Vamos lá. Então, preparem. Então, vamos nós. Tietê.